Pra mim, a pergunta de um milhão de dólares no mundo do futebol é, como formar um time equilibrado? Porque na minha visão, obviamente, um grande time é um time equilibrado. Não necessariamente é o mais talentoso, não necessariamente é o mais habilidoso ou dos jogadores mais renomados. Mas é uma equipe que encontra o equilíbrio. E quando a gente fala de equilíbrio, a gente fala em várias partes do jogo. Então, ataque e defesa, por exemplo, jogadores mais velozes e jogadores de mais cadência, por exemplo. No nosso meio campo, é importante você ter o Canobio, o cara da aceleração, o cara do arranque, o cara do ataque ao espaço. Mas também é muito importante você ter o Fernandinho, o cara da calma, o cara que bota a bola no chão, o cara que faz o jogo ter o tempo dele, sabe? Acelera, desacelera. Então, é um sentimento de... a gente tá sempre buscando o equilíbrio. E o Atlético, eu acho que ele é uma equipe desequilibrada em alguns pontos e, entre elas, a questão da idade. E talvez isso faça o Atlético ser um clube pouco malandro. Porque a pauta de malandragem que o Atlético vem mostrando nas últimas partidas é assustadora. E a gente fala dos jogadores mais jovens do elenco, mas dos jogadores mais experientes também. A falta que o Fernandinho força contra o Goiás e cria uma situação ali completamente complicada pro time como um todo, é uma falta que o jogador da idade do Fernandinho, com o gabarito do Fernandinho, não teria que bater. Então, o sentimento que eu tenho é... a gente precisa ser um time mais malandro. O Atlético toca a bola bem, o Atlético chega ao gol adversário, precisa aprender a matar jogo. O Atlético até se defende melhor. Só que o Atlético, ele precisa lembrar que o jogo tem 90 minutos. E, pô, a gente recentemente recebeu um elogio do professor Wanderlei Luxemburgo, um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro, que ele chamava o Atlético de um dos clubes mais argentinos do futebol brasileiro. E a impressão que dá é que o Atlético, ele precisa um pouco desse sangue latino de novo. dessa capacidade de ganhar jogos de uma maneira mais... Sabe? Porque, na década passada, na retrasada, enfim, a gente tinha os times argentinos como? Times que sabiam catimar, times que sabiam jogar o jogo como um todo. Eles criavam o roteiro do jogo, o jogo era deles. Eles manipulavam a arbitragem, eles manipulavam o timing do jogo. A partir do momento que o time argentino tava na frente na Libertadores, ninguém mais jogava. Então, assim, a impressão que dá é que o Atlético é um time muito bonzinho. É um time de jovens jogadores, jogadores super do bem, líderes super do bem, e faltam aqueles caras mais... Por isso que o Vidal, ele chega e ele já assume um papel importante. Por isso que o Vidal, ele chega e, por exemplo, no jogo contra o Goiás, ficou absurdamente clara a falta que o Vidal faz ao time. O Vidal sai, o Atlético, ele desmorona como um todo. Porque o Vidal, além de ser um cara da pressão, além de ser um cara extremamente capaz de nos ajudar com a bola no pé, ele é um cara que entrega um pouquinho dessa marra, dessa malandragem em equipe. O Kanobi é muito bonzinho, o Fernandinho é muito bonzinho, o Eric é muito bonzinho, o Kelvin é muito bonzinho, o Esquivel é muito bonzinho. E agora a gente tem uma troca, né? A gente libera o Kelvin, o Kelvin vai pro futebol europeu, e a gente tem o retorno agora, a gente tem o retorno não, né? A gente tem a reposição agora do Bruno Pérez. Irmão, o Bruno Pérez, ele pode ter ficado quatro meses sem jogar. O Bruno Pérez, ele pode ter ficado sei lá quanto tempo, enfim, sem dar uma assistência, sem fazer um gol. Mas o Bruno Pérez é cobra da bola, irmão. É isso que o Atlético, ele precisa. Cobra da bola. Jogador experiente, jogador que sabe jogar o jogo, jogador que sabe levar arbitragem, jogador que sabe travar o jogo. Quem são os melhores times no futebol brasileiro? Vamos citar três? Flamengo, Palmeiras e o Botafogo, líder do campeonato. Vamos lá. Palmeiras. Marcos Rocha, cobríssima da bola. Mike, cobríssima da bola. Gustavo Gomes, cobríssimo da bola. Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu. Todo mundo cobra, todo mundo cobra. Se joga, faz aquilo, faz ali. Sai na frente. Deixa o Palmeiras sair na tua frente, ver se tem jogo. Ou eles te massacram ou eles... Contra o Galo mesmo. O Everton, cobra aça da bola. Aí você olha pro Flamengo. Cara, vários ali, cobra aça da bola. Arrascaeta, porra, o Gabigol, Davi Luiz, Felipe Luiz. Galera que tem uma bagagem muito grande. Até o Botafogo, que é um time montado recentemente. Pô, o Tietê, cobra da bola. O Cuesta, cobra da bola. Sabe? O Marçal, cobra aça da bola. Então, assim, faltam esses caras cobra da bola no Atlético. É todo mundo muito bonzinho. Quem é cobra da bola no Atlético? O Vitor Roque. O Vitor Roque é pica. Sabe quem tem esse lado também de cobra da bola no Atlético? O Coelho. Mas a torcida do Atlético fica puta porque o Coelho tá se jogando. O Coelho prende bola. O Coelho pressiona. O Coelho sabe jogar o jogo. Acho que tem um pouco do latino ali. E eu acho que a chegada do Bruno Pérez e a saída do Kelvin tira um bonzinho da equipe que pode até ser melhor que o Bruno Pérez. Mas talvez a gente precise mais dessa malandragem do Bruno Pérez. Mais essa experiência, essa bagagem. Anos de Europa. Bruno Pérez, cara. Europa, Roma, Europa League, Liga Italiana. O cara tava jogando ali outro dia contra Lukaku, contra Ibrahimovic, contra Pirlo, contra Gattuso. Sei lá. Sabe? Isso te entrega uma bagagem única. Não adianta ser só experiente. O Fernandinho, eu acho que a relação dele na seleção não é melhor porque ele não é tão cobra da bola. E eu tô falando algo extremamente implícito no jogo? Tô. Mas eu tô falando algo importante que o Atlético tá sentindo falta. Tá sentindo falta. Então assim, essa malandragem que o clube precisa é algo pra gente olhar até pro próximo mercado. Sabe? Essa malandragem que o clube, ele nutre essa necessidade, precisa ser um alvo pro próximo mercado. É importante a gente ter jogadores jovens. É importante a gente ter esse perfil mais bonzinho. Eu acho que até é. Mas tem que ser equilibrado, velho. Tem que ser equilibrado. E hoje não é. Então assim, a chegada do Bruno Pérez, o Bruno pode falhar. O Bruno foi muito mal no futebol brasileiro. Na Europa vai bem. No futebol brasileiro, não. Não dá pra entender. Mas ele entrega o... Sabe? Ah, tem pelada você. Tem cobra da bola. Quem, pô, joga pelada sabe. Tem um cara que sabe jogar o jogo e tem um cara que vai ali jogar futebol. Jogar o jogo é diferente de jogar futebol. Tá? É importante dizer isso. Então assim, o Bruno Pérez é um cara que eu acho que vai ajudar nesse aspecto. O Atlético, ele precisa ser mais malando. Precisa ser mais experiente. Precisa ser mais... Precisa ser mais carregado, sabe? Precisa voltar aquela energia argentina. O Lúcio, por cobraça da bola. Lúcio, o Nicão foi muito cobra da bola na reta final dele pelo Atlético. O Cittadini era cobra da bola pra caralho. Cobra da bola pra caralho. O jogo grande. Pô, o Cittadini encheu o peito dele e competia que nem um louco. O Rony cobra da bola. Sabe? Marco Rubens? Puta merda, cara. Então assim, faz falta esse perfil, velho. Faz falta. Bro, bro, meu Deus do céu. Meu Deus. Então o Atlético foi perdendo os cobra e foi ficando os bonzinhos. Uma hora é quanto ia chegar. Então assim, é esse tipo de jogador. O time de 2017 do Atlético é uma loucura, né? Carlos Alberto, grafite. Porra, é bro, bro. Lúcio. Porra, era só o Everton. Paulo André. Tiago Heleno. Porra, é uma loucura. Cid Clay. Só cobra, filho. Só cobra. E repito, cobra da bola não é o bom jogador. Cobra da bola é o malandro. A gente precisa do malandro. Do malandro. Do experiente. E eu duvido que esses 10 anos de Europa aí que o Bruno Pérez tem nas costas não vai ajudar a gente. Eu duvido. Tô empolgado com a contratação do Bruno Pérez, tá?